Que lindeza! Lua cheia na Ilha Grande, como se não bastasse esse lugar ser lindo, ainda tem essa lua que faz o lugar mais bonito ainda. Olha o reflexo na água, olha isso aqui. Hoje é dia 25 de abril de 2021, lua cheia ou quase cheia, tá aí, eu tô na pracinha, hoje é um domingo, vamos rodar aqui. Essa Ilha Grande, gente, é grande rapidinho e chega do Rio de Janeiro, pode ir, olha que visual mais lindo, olha isso, tá bem vazio, é domingo, né? Olha que coisa mais linda esse lugar. Um dos lugares que eu mais gosto no planeta Terra é a Ilha Grande, com mais de 100 praias pra você visitar. Aqui eu tô na Vila do Abraão, tá? Tá aí. Como é que chega aqui na Ilha Grande? Tem três pontos de partida. Conceição de Jacareí, Angra dos Reis e Mangaratiba. Mangaratiba e Angra dos Reis você vem de barca. Com uma viagem de mais ou menos 1h40, com passagem mais barata, ela é lenta, né? Uma viagem, mais ou menos, hoje tá em torno de 20 reais o ticket, o bilhete. De Conceição de Jacareí é de lancha. Você chega em 20 minutos, 100 reais e de volta. Ou somente um trecho, 60 reais. É isso aí, gente. Venha, venha pra Ilha Grande. Olha que lindeza. Aqui é a vilinha. Vila do Abraão é a vila que tem mais infraestrutura pra receber o turista, tá? Pode ficar em outros lugares, mas a estrutura é bem menor. Aqui tem estrutura. Essa aqui é a Getúlio Vargas, a principal. E a igrejinha tá aberta, vai ter missa. Missa de domingo. Oh, eu não consigo deixar de olhar a lua. Tá muito linda. E com esse cruzeiro aqui, então, olha que coisa mais linda. Olha isso. É isso aí. Curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.